Eu queria agradecer a vocês aqui pela participação no nosso seminário de 70 anos da televisão no Brasil, Estética e Ética na Ficção. E é um seminário, na verdade, que é um pouco diferenciado no sentido de discutir e trazer à pauta os temas das desigualdades, das exclusões, do que ficou de fora na TV do Brasil. Quer dizer, é uma TV lida contra pelo, por assim dizer. O tema de hoje, a nossa convidada, a quem a gente agradece e tem a honra de receber, é a Gisela Craft, da SPM, e que vai falar, discutir sobre um tema que é fundamental, que é o idadismo, a gordofobia, enfim. Temas candentes dentro da gente pensar na estética e na ética da ficção seriada no Brasil. Sob moderação do nosso doutorando, Valmir Moratelli, que estuda o idadismo na ficção seriada. Bom, o tema de hoje é enquadramentos estéticos no audiovisual, velhice, gordofobia e deficiências em questão. E para falar sobre um assunto tão importante para a nossa televisão, temos a honra de receber hoje a professora Gisela Castro. Gisela é doutora em Comunicação e Cultura pela FRJ, pós-doutorado em Saúde do University of London, docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da ISPM São Paulo, e tem experiência na área da comunicação, atuando principalmente em temas como comunicação e consumo, produção de subjetividades, entretenimento e envelhecimento. Gisela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder participar dessa noite. Eu vou colocar aqui alguns números para a gente poder começar, alguns números relativos a esses grupos sociais que a gente vai debater hoje. Segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, na qual o idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais, o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, o número que representa 13% da população. Esses dados são de 2019. Um outro número diz que 55,7% da população adulta no Brasil apresenta excesso de peso e 19,8% está obesa, de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, dados de 2018. E ainda segundo o IBGE, pessoas com algum tipo de deficiência correspondem a 24% da população, o que representa aí mais de 45 milhões de pessoas. E desse grupo, quase 16 milhões têm deficiências classificadas como grave ou gravíssima. Bom, o debate tem como tema central esses três grupos, idosos, obesos e pessoas com deficiência. Pelos números aqui apresentados, estamos falando de grupos que não são nada pequenos, são representativos na sociedade. Para poder passar a palavra para você, Gisela, eu já pergunto, por que a televisão ainda ignora ou sujeita a uma invisibilidade esses grupos? Bom, Valmir, Tatiana, Bruna e demais colegas, queria começar saudando-os e agradecendo enormemente o convite. Eu é que agradeço, fico super honrada de ter sido lembrada para fazer parte desse seminário tão oportuno e tão bacana que o PPG com o da PUC Rio está organizando. Eu tenho um carinho especialíssimo por esse programa, porque eu comecei a minha vida acadêmica como docente desse programa. Eu fui professora recém-doutora do primeiro turma do mestrado do PPG com da PUC Rio, saindo fresquinha do doutorado na UFRJ. E foi, para mim, muito emocionante, porque eu também não sei se vocês sabem disso, mas eu fui aluna da UFRJ tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado. E na graduação, eu entrei para a faculdade ainda durante a ditadura. E eu fiz, eu cursei psicologia. Todo o centro de filosofia e ciências humanas da UFRJ tinha sido muito afetado pelas caçações de professores que aconteceram durante toda a ditadura. Então, quando eu entrei no Instituto de Psicologia da UFRJ, no 94, o Instituto ainda estava muito esvaziado dos seus melhores professores que tinham sido caçados. Algumas disciplinas não tinham professor. Nós todos éramos automaticamente aprovados com nota 8, porque não havia professor. Em outras disciplinas, tinham sido mobilizados monitores, ou alguns professores de outros departamentos, sido remanejados para cobrirem aquela disciplina. Então, a UFRJ estava muito esvaziada, principalmente o nosso curso. E a PUC-Rio, ao contrário da UFRJ, abrigou muitos desses professores caçados da UFRJ e de outras instituições. E abrigou-nos também a nós, alunos órfãos desses professores. Então, isso é que eu acho que, não sei se vocês sabem, mas eu tenho lembranças deliciosas de chegar na PUC-Rio, menina ainda, graduanda da UFRJ, e, de chavadamente, mostrar no portão a minha carteirinha da UFRJ e o segurança me deixar entrar com gestos mínimos. Não era para dar bandeira. Os outros alunos da PUC-Rio não eram para saber que a gente não era aluno também. E a gente podia frequentar qualquer aula. Eu assisti muitas aulas na Psicologia da PUC-Rio, que eu não tinha na UFRJ. Isso é lindo. Então, quando eu soube que eu tinha sido escolhida na seleção daquele ano para a professora recém-doutora da PUC-Rio, eu fiquei tão emocionada que, quando eu desci, e estava andando ali nos pilotis que aparecem no fundo de alguns de vocês, as lágrimas pingavam. Eu peguei o carro e fui saindo, esqueci de pagar o estacionamento. E aí, quando eu cheguei na cancela, com as lágrimas pingando, o homem, minha filha, não se preocupe, pode ir lá pagar, eu espero. E ele achou que eu estava chorando por causa disso. Enfim, é isso. Então, o carinho é enorme e que bom. Voltando agora, chegando agora no tema da nossa fala, da nossa mesa, eu queria fazer uma distinção entre minoria numérica e minoria social. Foi muito legal, Valmir, trazer esses números, esses dados populacionais para a gente pensar. E eu também queria trazer mais um, que é também, segundo o último censo do IBGE, a maioria da população brasileira, mais de 51% da população brasileira, é formada por mulheres de 35 anos ou mais. Então, a população brasileira é predominantemente feminina. Nós, mulheres, somos maioria numérica, mas continuamos sendo, lamentavelmente, minoria social. O mesmo acontece com esses grupos minorizados socialmente, apesar de não tão pouco numerosos, assim como o Valmir mostrou. Então, grupos minorizados socialmente, que são lembrados nessa mesa, são os gordos, os obesos, não necessariamente todo gordo é obeso, há uma diferença entre gordo e obeso, você não precisa ser obeso para ser discriminado, você pode ser um pouco mais gordo, você já será discriminado. Se você é gordo e mulher, você é mais discriminado ainda. Se você é gordo, mulher e velho, mais ainda. E assim vai. Então, há um padrão social bastante draconiano, que incide mais fortemente no público feminino, em detrimento do padrão. Então, a mulher é mais cobrada de ser dentro do padrão, do que o homem, mas também o homem acrescentemente cobrado. Em relação aos vários tipos de deficiência, eu queria chamar a atenção, não só físicas, eu queria chamar a atenção para um movimento mais contemporâneo, bem interessante, que é o movimento em prol da neurodiversidade. E esse movimento tem sido capitaneado, sobretudo, por famílias e pessoas autistas, que entendem que o espectro autista não constitui uma deficiência ou uma doença mental. E deve ser entendido como parte do grande espectro que nos diferencia, que nos torna diversos como humanos. Então, eles estão reivindicando a bandeira da neurodiversidade também, para tentar minimizar o estigma em relação ao espectro autista. Então, eu acho isso bem interessante, é bem contemporâneo, tem sido ainda muito pouco discutido. Mas, enfim, agora voltando para os nossos três grupos minorizados e a teleficção no Brasil, eu queria também dizer que há uma característica, principalmente nas telenovelas produzidas pela Rede Globo, de televisão, que é o fato de elas terem, não todas elas, é claro, mas muitas delas terem um forte viés sociocultural. E nesse viés sociocultural, que caracteriza novelas da Globo, sobretudo as novelas do chamado Prime Time, as novelas do horário nobre, nesse viés sociocultural, algumas novelas têm, sim, levantado a bandeira contra a discriminação. Eu me lembro, há mais tempo atrás, eu não sou uma noveleira amor, mas me lembro, há mais tempo atrás, de uma telenovela que nós estudamos muito lá no nosso programa, na SPM, que foi viver a vida, que tinha como personagem uma modelo que sofre um acidente de automóvel e se torna deficiente física, uma cadeirante. A telenovela, ela estava acontecendo no momento em que a cibercultura estava se popularizando no Brasil, o acesso à internet, sobretudo via celular, estava se popularizando. Então, essa novela tinha uma... Essa e outras que a Globo fez naquela época, ela tinha um forte viés pedagógico, ensinando parte da população a como usar a internet. Essa personagem cadeirante tinha um blog no qual ela militava em prol das pessoas deficientes, da não discriminação das pessoas deficientes. Então, ao lado da invisibilidade do, entre aspas, entre aspas, padrão Globo, que considera válidos apenas determinados tipos de corpos que atendem aos quesitos estéticos, de novo, draconianos, defendidos pela empresa, há também movimentos como esses, de algumas, em algumas telenovelas, serem pautados temas sociais candentes e eu me lembro desse tema da deficiência ter sido pautado nesta telenovela. Em relação às pessoas gordas, eu não vi, não lembro de nenhum trabalho especificamente feito em telenovelas a respeito disso, mas, de fato, temos poucos atores ou atrizes que atendem a esse biotipo, salvo na chave da comédia. Comediantes podem ser gordinhos, gorduchos ou mesmo gordos. Houve até um bem famoso que durante anos tornou para si a alcunha o gordo. Então, parece que gordo é alguém de quem você pode rir. Isso é autorizado. Tem uma, tem uma, um viés de preconceito aí, porque fica complicado você levar, então, uma pessoa gorda a sério. E se essa pessoa gorda for uma mulher gorda, ela vai, provavelmente, padecer de um estigma duplo, ou pelo menos de um viés duplo de preconceito por ser mulher e por ser gorda, é por ter se deixado engordar, por ter se deixado fugir ao padrão de beleza requerido para uma mulher. O mesmo acontece em relação ao envelhecimento. Nós vivemos numa cultura muito fortemente marcada por uma coisa que a gente chama de um imperativo social da juventude. A juventude deixou de ser um valor atrelado a um determinado estágio da vida e passou a ser um valor que você é instado a exibir em qualquer fase da vida. Então, na nossa cultura midiática atual, o velho válido é o velho jovem. O velho velho está com nada. O velho velho é o velho que não envelheceu bem. O velho que se deixou envelhecer. É um dever moral, principalmente, repito, se você é uma mulher velha ou uma mulher que está envelhecendo. E isso, nós estamos envelhecendo debaixo de uma cultura anti-envelhecimento. A indústria anti-envelhecimento é uma indústria fortíssima, milionária, multimilionária. E, apesar de que é verdade, olhando em termos internacionais, não tanto especificamente para o Brasil agora. Essa indústria anti-envelhecimento é uma indústria multimilionária, como eu vinha dizendo. Agora, acontecem coisas interessantes, como, por exemplo, uma grande marca internacional, representante dessa cultura anti-envelhecimento, tinha contratado a atriz e modelo Isabela Rossellini. quando ela estava perto de fazer 40 anos, ou quando ela fez 40 anos, eu já não lembro mais, ela foi demitida, sumariamente, depois de ter sido durante décadas o rosto daquela marca. E agora, mais recentemente, aos 60 e qualquer coisa, a marca chamou-a de volta. Eles têm um novo, na verdade, uma nova CEO e estão tentando um novo posicionamento no mercado internacional, se posicionando não mais como uma indústria anti-envelhecimento, mas como uma indústria voltada para a beleza, o bem-estar, e etc. Então, com isso, a empresa não quer mais deixar de fora nenhum grupo social, segundo o discurso oficial, e o resgate da Rossellini como rosto da marca cumpriu essa função de reparar um deslize do passado do qual a marca está tentando se desculpar e aproveitar isso para se reposicionar. Pessoalmente, eu não entendo isso como um movimento tão grande de mudança, eu entendo isso como um giro semântico, que é uma astúcia do marketing da marca, num momento em que é muito difícil ignorar o poder de compra do mercado grisalho. A população mundial está envelhecendo, então, o consumidor e a consumidora grisalha são muito importantes. Então, talvez não seja sábio, não seja prudente, não seja do interesse da marca alijar esses consumidores mais velhos. Então, trazer a Rossellini de volta e se posicionar como uma marca amiga das mulheres todas, jovens e velhas, talvez seja um um aceno da marca a um grupo de consumidores para o qual ela não quer mais fechar os olhos. Agora, voltando para a nossa cena da televisão e da teleficção especificamente, nós temos pouquíssimas atrizes e também atores mais velhos. Recentemente, no Brasil, nesse ano ainda, a gente soube e conviveu com o trágico episódio da morte de um grande ator da Globo teria sido motivado por uma dificuldade de encontrar o seu lugar de mais velho nesse mundo. e isso tudo é muito triste. Nós temos muito pouca muito poucas cabeças brancas na televisão brasileira em geral e eu não estou aqui fazendo de modo algum apologia do cabelo branco, eu própria faço uso dos tonalizantes da vida e não vejo nenhum problema com isso, embora louve o movimento das mulheres, das jovens mulheres que militam em favor dos cabelos brancos e talvez quem sabe de um outro entendimento do que seja beleza, menos de novo, menos jovem cêntrico. mas em termos de imagens televisivas, em termos do cast das televisões, a nossa principal empregadora que ainda é a Rede Globo de televisão, ela tem recentemente feito dispensas e demissões muito sérias no que diz respeito a atores e atrizes mais velhos. Então, eu fico pensando quem serão as pessoas que vão interpretar esses papéis de pessoas mais velhas na ficção mais para frente, ou eles vão ter que recontratar pontualmente com contratos outros, que talvez seja isso que eles façam, talvez seja esse o recurso, ou eles vão ter que voltar só a contar a história de jovenzinho, de jovenzinho. E me parece, e aí é realmente uma questão da minha observação de momento, que a gente está vivendo um momento interessante em termos da indústria do entretenimento, porque também ela, a indústria do entretenimento, está começando a se voltar ou voltar os olhos um pouco mais benevolentes para um público que ela sistematicamente desprezava, que é o público mais velho. Então, atualmente, por exemplo, eu estou estudando como é que o cinema de grande circulação está trabalhando com a imagem das mulheres mais velhas. E eu tenho visto vários filmes mais recentes que têm tematizado a vida de mulheres mais velhas, seja como protagonistas, seja como personagens secundários, enfim, acho que o mercado grisalho também interessa ou está interessando a grande indústria do entretenimento. E aí, talvez, também, em termos de televisão e talvez em termos de teleficção, a gente veja alguns movimentos nesse sentido mais para frente. Temos visto algumas, sobretudo, algumas figuras que alguns estudiosos do envelhecimento chamam de os grandes campeões do envelhecimento, pessoas que representam esse envelhecimento com dignidade, com sabedoria e com carisma. São figuras muito importantes que a gente tenha contato com elas para que a gente possa, figuras que nos ajudam a desmanchar esse nefasto preconceito do idadismo, que eu brinco que é o último preconceito socialmente permitido, até porque ninguém fala sobre ele, por isso que ele é permitido. ele é muito secreto ainda, apesar de prevalente, mesmo pessoas mais velhas podem ser idadistas, elas próprias, preconceituosas em relação aos mais velhos. Na literatura sobre o envelhecimento, é uma citação frequentemente feita, atribuída a Simone de Beauvoir, que velho é sempre o outro, o velho nunca é o próprio, o outro é que fica velho. não sei se isso ainda é verdade, a Beauvoir estudou há algumas décadas atrás, mas de qualquer maneira, há sim muitos velhos e velhas idadistas também, então não precisa ser jovem para ter preconceito contra pessoas mais velhas, mas é um preconceito que a gente precisa botar em pauta, sobre o qual a gente precisa falar, porque felizmente nós vivemos hoje um tempo em que os preconceitos em geral são menos tolerados, então determinadas piadas racistas, gordofóbicas ou homofóbicas que eram toleradas e eram consideradas engraçadas, tem alguém com o microfone aberto, seria bom fechar, obrigado, hoje já pega mal esse tipo de de piada preconceituosa, mas parece que em relação às pessoas mais velhas ainda ainda pode, ainda é permitido não só a discriminação, como também esse humor mais grosseiro que já tangencia e já esboroa para o deboche, aquela coisa da velhinha surda, do velhinho lento, que não consegue fazer as coisas tão rápido quanto se espera numa sociedade jovem cêntrica e etc, enfim, é importante que a gente coloque esse preconceito em pauta sim e eu adoraria ver uma telenovela da Globo tomar isso como bandeira do mesmo jeito que eles fizeram como bandeira de viver a vida, a luta da cadeirante contra a discriminação e o reconhecimento. A gente ainda está precisando ver esse trabalho levado mais a sério na teleficção brasileira, com certeza, apesar dos esforços digníssimos de Fernandas Montenegro, Lima Duarte e outros campeões do envelhecimento que a gente tem entre nós, felizmente. Muito bem colocado, Gisela, é verdade, talvez seja uma fronteira se avançar nos próximos 70 anos de televisão, já pensando para as próximas produções. A gente está falando aqui o tempo todo de corpos, representações de corpos, corpos idosos, corpos com algum tipo de deficiência, enfim, estamos falando sobre corpos fora de um padrão estético pré-definido socialmente. Nessa lógica são chamadas muitas vezes de corpos feios ou corpos grotescos, corpos até inúteis, nesse sentido de precisar produzir, precisar ser útil para alguma coisa. Uma lógica totalmente, enfim, industrial, modernóide, enfim. Quando esses corpos são representados na TV, quase sempre eles sofrem um processo de desumanização. E como você bem me colocou, o humor é quase que um escape para essa coisificação desse corpo oprimido na vida real. E aí eu lembro de duas personagens icônicas da TV, Dona Redonda, que explodiu de Tanto Comer e Saramandá e um clássico da novela de Dias Domingos. Sim, que depois no remake foi feito pela Vera Holtz. E a personagem velha surda, o humorístico da Praça Nossa, uma personagem que veio da rádio, veio do rádio para a televisão, se tornou aí um sucesso no humor do SBT, faz rir porque não ouve direito, então é aquela idosa que senta na praça para bater papo e ela não consegue entender absolutamente nada do que a outra pessoa está tentando fazer. Por sinal, duas personagens femininas, e você logo no início da sua fala, você já trouxe essa questão para o debate, como é que a visão sobre o feminino ainda carrega preconceitos reproduzidos na sociedade do espetáculo, para usar aí um termo do guide board. E aí eu te devolvo a questão, Gisela, perguntando, por que ser mulher idosa ou ser mulher gorda é uma experiência tão diferente do masculino no Brasil? Eu diria para você que antes de gorda ou idosa, ser mulher é diferente do masculino no Brasil. Ser mulher no Brasil implica um olhar masculino em relação ao ser mulher que enquadra a mulher dentro de padrões de uma moldura muito estreita e muito fina dentre as miríades de possibilidades de ser mulher. então a mulher velha não serve mais porque a grande função da mulher que é reproduzir-se reproduzir a espécie deixa de fazer sentido após o climatério. Por exemplo, o padrão de beleza aquilo que é considerado beleza feminina se esgota muito rapidamente no curso da vida. Então a beleza feminina é equacionada com uma beleza juvenil cada vez mais juvenil mesmo. Eu me lembro não agora mas há algumas décadas atrás na época que a gente ainda tinha grandes outdoors nas ruas do Rio de Janeiro eu vi um outdoor daquela revista Playboy anunciando a sua atração do próximo da próxima edição fulaninha de tal 18 anos mas com corpinho de 16 e eu fiquei absolutamente chocada que alguém de 18 anos precisasse ser apresentada como sendo com corpinho de 16 que é quase uma questão de pedofilia já mas não é esse o caso que eu estou querendo mostrar em termos do que é considerado beleza feminina mas aí eu acho que tem muito a ver entra muito em funcionamento os interesses da indústria anti-envelhecimento eu vejo meninas cada vez mais jovens se preocupando muito com pequenos sinais em corrigir pequenos sinais de envelhecimento olha eu estou com bigode chinês eu estou com papada eu estou com flacidez comecei a ter celulite e os cremes anti-envelhecimento anti-rugas que até pouco tempo atrás eram vendidos com com enquadramento por idade eles pararam com isso porque a grande consumidora desses cremes hoje são as jovens mulheres as jovens mulheres que se sentem oprimidas por essa demanda de manter a qualquer custo essa beleza juvenil que se esvai muito rapidamente na passagem inexorável do tempo então a mulher brasileira isso botox preventivo excelente em jovens com menos de 30 anos os preenchimentos vários que são feitos tem vários procedimentos mais ou menos invasivos mas que estão se tornando rotineiros mesmo para quem não tem grandes condições financeiras há cirurgias plásticas financiadas em 36 48 vezes e idem procedimentos como clareamento dental e esse 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 recapeamento que eles botam enfim para harmonizar o rosto e tantas outras intervenções maiores ou menores para se atingir esse padrão draconiano de beleza feminina que é muito repito é uma bitola muito estreita ela contempla pouquíssimos corpos entre aspas entre aspas naturais há uma série de procedimentos que é esperado que você adote para você se enquadrar nesse nesses padrões draconianos de beleza no caso da nossa televisão da nossa teledramaturgia mas da nossa televisão como um todo a gente ainda viu a não tanto tempo atrás assim quando o sinal da televisão brasileira deixou de ser analógico e passou a ser digital o investimento maciço que as emissoras fizeram nos procedimentos né com com seus castes com as suas jornalistas aqueles dentes branquérrimos quase azuis e por aí vai alguns procedimentos tão invasivos que no caso das atrizes chegava a desfigurar um pouco o rosto das mulheres e prejudicar a coordenação motora fina né expressão fina sobretudo facial que caracteriza o trabalho do ator então eu chamei na época de intervenções além do bom senso né porque mas certamente essas mulheres não fizeram isso sem terem sido instadas a isso por uma preocupação com essa mudança de sinal o sinal digital é muito mais inclemente ele amplifica pequenas imperfeições mas bolas se elas são parte da da né da do jogo porque chamá-las de imperfeições para que manter essa bitola tão estreita naquilo que se chama beleza sobretudo para a mulher que envelhece né ou a mulher que engorda ou a mulher que por alguma razão se torna ou nasce com alguma algum tipo de deficiência a mulher ser mulher implica numa vigilância moral estética muito maior muito mais rigorosa sem dúvida nenhuma do que ser homem no Brasil ótimo Gisela vou aproveitar aqui que a presença da autora Rosane Svartman que está aqui entre nós também que eu vi aqui o nome dela para poder lembrar de uma novela recente dela que inclusive tratou muito bem a questão do idoso quando trouxe o Antônio Fagundes na novela Bom Sucesso tratando um tema muito delicado muito difícil e que faz muito faz parte da questão da discussão da vilícia a finitude da vida o personagem do Antônio Fagundes atravessou toda a novela sabendo que ia morrer e foi um texto primoroso não é porque a Rosane está aqui mas eu acho que é a crítica de quem acompanha a televisão sabe muito bem disso e já apontou isso em vários momentos o quanto foi delicado tratar a questão da morte no horário das 19 horas com humor e com leveza sem precisar tratar a questão da finitude da vida como sendo algo que não faz parte do que é humano do que é presente a nós todos Valmir que ótimo excelente finitude se velhice é invisibilizada morte então finitude então nem pensar entendeu é assim é um assunto tabu conversa é é é é é é parte da cultura jovem cêntrica é uma das razões pelas quais a velhice é tão temida é e e as pessoas mais velhas são é causam incômodo é justamente a ideia de que é essas pessoas estariam mais próximas do fim da vida pela idade avançada como se houvesse uma regra pra morrer como se houvesse uma regra que se respeita só morre quem é velho enfim agora com essa pandemia a gente tem visto eu tenho visto estarrecida é é o o o explicitar de uma de uma gerontofobia né de um medo do envelhecimento e de uma abjeção às pessoas mais velhas e em pronunciamentos mesmo de autoridades sanitárias autoridades políticas e governamentais enfim dando conta de que se os recursos médicos são escassos eles devem ser preferencialmente dirigidos aos pacientes mais jovens porque afinal os mais velhos já viveram bastante quem é que diz quanto vale a vida de alguém quem é que decide que vida vale que vida não que vida vale mais que vida vale menos que barbaridade é essa de se achar que se precisa e que se pode qualificar determinadas vidas como mais válidas do que outras e que horror é esse de eugenia que está em curso ostensivamente gente aí não só no Brasil lamentavelmente em várias partes do mundo as principais vítimas dessas doenças no mundo inteiro tem sido as pessoas mais velhas sobretudo as pessoas mais velhas institucionalizadas houve um flagrante descaso por parte de diferentes governos em diferentes partes do mundo em relação aos cuidados mínimos que se deveria ter com as pessoas mais velhas em relação a covid-19 então juntando essas duas informações tanto a ideia de se naturalizar a preferência que deveria ser dada aos cuidados com os mais jovens como se isso fosse alguma coisa da ordem da decência da ética da dignidade humana e também a noção de que não há nenhum mal não é não causa espécie não é preocupante a maior parte das vítimas dessa doença serem pessoas mais velhas isso não parece não não preocupar parece não ser um tema que se leva a sério e é uma pena talvez eles saibam né Gisele exatamente o que estão fazendo e justamente por isso adotam esse tipo de postura nos discursos oficiais mas enfim é muito triste né a gente vê isso tão explicitado né sim nós temos normas né o conselho federal de medicina por exemplo em nenhum momento nenhum médico é ensinado a escolher quem deve morrer isso é uma necropolítica em curso né a necropolítica é exatamente isso alguns devem morrer para que outros possam viver que é isso que barbaridade é isso que a gente está vendo barbaridade bom eu acho muito pertinente também Gisele um evento que se propõe aqui a pensar os desafios da TV para os próximos 70 anos a gente vem discutindo aí ao longo da semana temas que são considerados ainda tabus na televisão também trazer a questão das mídias digitais para essa discussão durante essa pandemia várias celebridades vários artistas idosos têm usado as redes sociais para expor um pouco do seu isolamento alguns artistas inclusive acabaram virando case de sucesso aí na mídia a gente tem o ator Ari Fontoura por exemplo que se tornou um sucesso fazendo vídeos e memes que se tornaram acho que ele já chegou a ultrapassar 2 milhões de seguidores eu durante a semana eu acompanho ele eu vi quase 2 milhões ele é maravilhoso ele também se tornou sucesso no TikTok que é uma rede social que está muito voltada para jovens até 17, 18 anos quer dizer uma garotada e ele também se tornou um sucesso ali eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso que aprendizado sobre o pulmo adoro isso adoro esses casos na contramão porque mostro que não é verdade entendeu? TikTok não é para jovem e não é não precisa ser jovem para fazer você tem que ser bom Ari Fontoura é ótimo é um tremendo talento entendeu? é isso ponto e é isso é um grande talento em cena sem medo de experimentar outras formas de expressão outras plataformas para exibir o seu talento talvez bem assessorado não conheço não sei não sei de perto mas fico muito muito contente tem tem nem tudo é notícia ruim no meio dessa dessa pandemia e dessa tristeza desse isolamento social ou pelo menos distanciamento social que tantos de nós estamos precisando viver no meio disso tudo a gente tem visto diferentes casos de pessoas atores atrizes artistas ou não pessoas se reinventando aprendendo a usar novos recursos para não para não se para não se isolar para não se impedir de seguir adiante isso é bem bacana mostra a resiliência de cada um de nós humanos né apesar de tanto tanta barbaridade a gente consegue alguns né conseguem se reinventar e seguir em frente eu louvo louvo mesmo e gosto acho que isso serve para mostrar que essas essas conclusões apressadas é tem que ser revistas então para mim não não é nem um pouco surpresa que a Arica Fontoura tenha feito tanto sucesso ele representa uma novidade no meio que ele não tinha explorado ainda mas o talento dele é evidente é contexto e é isso que bom viva e são abrangências de conteúdo que agentes sociais trazem que a televisão pode aproveitar também né porque há consumo para isso com certeza com certeza o público não é o que o público precisa é de qualidade e aí nós temos talentosíssimos artistas atrás das câmeras e frente às câmeras então é conseguir trazê-los para para onde está sendo possível agora que é um grande momento de ascensão dessas redes sociais online né desses ambientes online que ainda tinham sido pouco explorados pela nossa televisão que eu quero dizer né os streamings da vida estão aí já há bastante tempo trabalhando e ganharam bastante espaço durante essa esse período de isolamento social e por que não outros outros formatos a serem inventados legal Gisela eu gostaria que você falasse um pouco sobre a interseccionalidade na velhice é um termo que surgiu aí nos últimos debates tanto de ontem quando a gente falou sobre questão de gênero quanto do antes de ontem quando falando sobre racismo nessas categorias que atravessa a velhice né a velhice quando representada na TV geralmente costuma ir para aquela discussão pontual do que é ser velho dentro de todos os estereótipos possíveis da velhice e não seria importante também a televisão abranger outros tipos de preconceito dentro da velhice a questão da misoginia da homofobia do racismo a própria gordofobia também com certeza é a primeira coisa que eu queria falar sobre interseccionalidade é interseccionalidade se eu não estou enganada ela surge dos estudos feministas trazido pelas feministas negras né que propõe uma um anuançar das teorias feministas para se pensar justamente as especificidades do ser mulher então ser mulher branca diferente de ser mulher negra que é diferente de ser mulher latina que é diferente de ser mulher asiática principalmente em sociedades onde esses esses racismos são menos explicitados que é mais difícil você lutar contra alguma coisa que é mais invisibilizada numa sociedade que discute pouco essas questões mas geralmente nas discussões sobre interseccionalidade pouco se fala sobre idade então esse recorte por geracional não é não é muito inserido né nosso nosso grupo de trabalho no congresso Valmir participou junto com Tatiana no último congresso Cibercom o grupo do qual eu faço parte também ele discute as identidades culturais e nós fizemos questão de incluir nelas as identidades etárias então é muito pouca gente que tem trabalhado esse recorte fico feliz da vida de ver que não não somos mais tão poucos fico super feliz mas porque eu acho que é um tema ainda muito candente é muito necessário que seja estudado ele permite diferentes olhares e quanto mais gente boa trabalhando a sério sobre esse tema melhores trabalhos a gente vai ter para fundamentar nossas pesquisas futuras então que bom mas sem dúvida a primeira coisa a se dizer sobre o envelhecimento é que o envelhecimento ele é multifacetado é um processo muito complexo porque ele é atravessado por múltiplos fatores a interseccionalidade cai como uma luva ser velho pobre é uma coisa ser velho mais rico é outra ser velhar é diferente de ser velho ser velha pobre preta é diferente de ser velha pobre e não tão preta e assim vai então de fato são eu brinco são camadas e camadas e camadas de preconceito que vão se sobrepondo tornando mais opressivo ainda a experiência do envelhecer numa cultura jovem cêntrica veja bem a gente ainda está longe de ser uma cultura que valoriza a beleza da maturidade que valoriza a vida longeva que valoriza e que acompanha no máximo você pode transformar em monumento né mas dificilmente você vai chegar perto e querer conversar querer muito para para olhar para o lado para conversar tem alguém querendo fazer pergunta Valmir aqui no chat pelo menos para mim está aparecendo aqui gostaria de fazer uma pergunta Regina Varela Regina pode fazer por favor vai lá você está sem som Regina está sem som pronto agora sim pois é boa noite eu estou adorando obviamente a questão todas as questões que estão sendo tratadas especialmente a da velhice e assim como a Gisela eu também pinto o meu cabelo eu não consigo não pintar o meu cabelo e eu estava me lembrando que ontem ou anteontem a professora Miriam Goldenberg que trabalha muito esta questão da velhice ela fez um post falando reclamando dela mesma ou seja as nossas cobranças internas que ela se viu numa foto falou nossa como eu estou velha porque ela estava sem maquiagem porque ela estava desarrumada e aí ela falou assim eu que vivo pregando a bela velhice caí no paradoxo de me olhar e me classificar também como velha então é só na verdade não é uma pergunta mas um comentário o quanto a gente mesma se cobra além de toda a cobrança da sociedade e aí eu aproveito para usar a questão do cabelo eu poderia estar grisalha já mas eu não me vejo não consigo me sentir bem não é e aí é assim não é basicamente isso assim como a gente cai nas próprias ciladas de tanta de tanto preconceito que se vive por conta disso a gente acaba introjetando esses padrões mesmo que racionalmente a gente ache errado que essas cobranças sejam injustas cruéis né mas como que as próprias pessoas os próprios sujeitos vão introjetando essas questões e se cobrando a partir disso é seu comentário é muito oportuno muito pertinente é de fato é o preconceito não está apenas no outro quando você vive dentro de uma cultura preconceituosa é é muito fácil ou é muito é compreensível que parte desse preconceito seja introjetado é por isso que eu digo que é um trabalho permanente de criticidade com a gente mesmo agora cada vez que a gente desobedece algum dos padrões vigentes a gente paga um preço e talvez você assim como eu não esteja disposta ainda a pagar o preço do não pintar o cabelo talvez não porque eu vou me achar velha né mas porque não estou disposta a pagar esse preço ainda e também porque pessoalmente no meu caso não vejo absolutamente nada de errado a não ser que é uma chatice isso é devo reconhecer principalmente agora que não podemos mais ir ao salão para terceirizar essa tarefa temos que fazer nós mesmas no isolamento social ao qual estamos condenados torna-se mais uma chatice para dar conta mas de novo a cada transgressão das normas draconianas paga-se um preço nem sempre a gente está disposta a ficar pagando todos os preços dessa desobediência talvez outros outras bandeiras que me são mais mais caras eu prefiro empunhar e não essa daí do cabelo preto, branco, louro ou quem sabe verde que eu ando namorando essa ideia de já que é para pintar porque não pintar de uma coisa completamente diferente verde é ótimo hein Gisela gostei é bom pois é aqui em São Paulo a gente tem uma colega professora que a cada vez ela está com o cabelo de uma cor ela brinca muito com a coisa das cores e nunca são cores naturais entendeu então ela vai brincando com rosa choque em verde azul violeta eu acho lindo eu acho bem bacana vamos menino deixa eu passar aqui a palavra rapidinho Gisela para a professora Tatiana Siciliano que queria fazer uma pergunta por favor Tatiana já tinha feito um comentário bacana sobre as mulheres que morrem por causa dos procedimentos estéticos no cabelo azul eu estou achando até interessante porque eu vou utilizar esse mote mas assim a pergunta que eu queria te fazer é a questão dos discursos sobre a gordura e a própria velhice se eles não estão atravessados também com uma lógica da produção mas que vão embebidas na saúde porque bem ou mal a gordura o tempo todo tem um discurso médico um discurso acusatório de que você é gordo você tem mais chances de doença eu o tempo todo colocando como se você está fora de um padrão mas que aquilo não é um preconceito aquilo não é um olhar preconceituoso aquilo simplesmente você está fora das normas da saúde então você está colocando em risco a sua vida você vem embebido desse discurso é um mercado também porque você tem os mercados de spa mercado de comida natural mercado de ginástica mercado de estética junto com o mercado da saúde que vende esse discurso da saúde como também de uma certa forma o próprio processo de dadismo você também vem com o discurso primeiro até a própria gente você tem uma área da medicina para cuidar de covelhice depois você também tem uma questão do valor quer dizer você tem uma degeneração no sentido e que isso também acaba sendo acusatório e que não te deixa produtivo para o mercado de trabalho da maneira como deveria ficar quer dizer não tem uma lógica da estética da mercadoria e da lógica da produção do capital embebido nesse todo nesse todo esses discursos embebidos também de saúde Tatiana que ótimos os seus comentários com certeza com certeza e aí eu sou obrigada a nos levar para o ideário neoliberal do sujeito empreendedor de si mesmo então mais e mais nós somos instados a nos auto gerenciarmos nós somos aquilo que nós fazemos de nós mesmos por um lado isso é ótimo significa que nós não estamos mais condenados como em sociedades tradicionais aos papéis que nós herdamos ao nascer se é filho de sapateiro sapateiro será se é filho de rei rei será um dia não é isso mais por um lado isso é bom mas por outro lado esse ideário ele coloca nos ombros do indivíduo todo o peso do seu próprio sucesso ou insucesso da sua própria felicidade ou infelicidade da sua própria saúde ou adoecimento então mesmo nas prescrições de saúde nas dietéticas atuais tudo tem muita regra você precisa seguir aquilo ali caso contrário você está se colocando em risco de adoecer ou em risco de envelhecer mal no caso do envelhecimento há o tal do envelhecimento ativo o envelhecimento bem sucedido há prescrições no sentido de um bom envelhecer que você cidadão e sujeito diligente precisa as quais essas prescrições você precisa aderir sob o risco de ser considerado alguém moralmente negligente e tudo isso claro interessa muito ao ideário neoliberal que fundamenta o capitalismo atual então o capitalismo atual não só ele trabalha vendendo produtos serviços mas ele também vende modelos de subjetividade então essa subjetividade autoempreendedora ela é muito louvada muito valorizada hoje e muito estimulada então todos somos instados a nos cuidarmos a indústria wellness que já não é mais necessariamente saúde mas é bem estar no seu sentido mais amplo também é outra indústria multimilionária e muito recente né não é não é de muito tempo então é quase como se você se você fizer tudo certinho você nem envelhecer nem adoecer vai o certo é você se cuidar tanto que você não precise adoecer né a e sequer envelhecer você pode se manter um velho jovem né um ageless como quer a a a goldenberg e outros com os quais eu discordo eu acho que isso é um é um mascaramento você não pode congelar a meia-idade forever isso é uma bobagem né em algum momento você está colocando na invisibilidade ao louvar essa tal enfim esse ideário ageless você está escamoteando a velhice profunda você está invisibilizando a velhice profunda que em algum momento ela vai chegar e a gente tem tido mais e mais pessoas vivendo até mais tarde aos 90 aos 100 centenários há um tempo atrás eram tão poucos tão pouco numerosos que eles eram representados nas estatísticas populacionais com um ponto agora já é um tracinho porque há mais centenários em todo o mundo mesmo entre nós e olha que nós temos dívidas sociais gravíssimas no Brasil somos uma sociedade profundamente desigual então as oportunidades de uma vida longeva são muito desigualmente distribuídas no Brasil mas com tudo isso mais e mais brasileiros têm sim conseguido viver muito então quando a gente fala em longevidade não é que as pessoas estão vivendo até 130, 140 anos não é isso é a quantidade é a longevidade em massa é mais pessoas viverem longas vidas ontem ou anteontem eu li que faleceu a pessoa mais velha da Grã-Bretanha aos 112 anos agora a pessoa mais velha tem 111 a senhora que faleceu aos 112 anos gostava de tomar a sua dosezinha de uísque toda noite olha que coisa linda é isso entendeu as pessoas que davam conta de ser uma criatura extremamente bem humorada e que não aderia a esse estereótipo da velhinha na cadeira de balanço quietinha essa questão do estereótipo é muito complexa né Gisela a gente nunca vai chegar num isso que a Regina falou agora há pouco e você também falou hoje de manhã eu estava fazendo uma entrevista com um CEO de uma grande agência de publicidade e levei para ele a questão da velhice perguntando como é que ele está é é estão lidando com essa questão ele trouxe um case interessantíssimo que eles estavam lançando um produto iam lançar um produto agora na pandemia parou tudo então foi meio que cancelado momentaneamente um produto em que o foco principal era pessoas acima de 60 anos era para os avós e vovós de casa e ele juntou um grupo de discussão para poder apresentar o produto e mostrar a campanha e era uma campanha com atores cabelos grisalhos e a primeira reação que houve do grupo de sexagenários presente na sala foi mas eu não sou grisalho olha como é que a questão do cabelo também é uma coisa que importa a questão estética essa palavrinha que está no nosso título aí do nosso debate de hoje é aquela coisa do velho é sempre o outro eu não quero aderir a esse estereótipo que me negativiza que me coloca num lugar menos nobre ao qual eu não quero pertencer pode ser um pouco disso aí em ação há uma quantidade muito grande de pessoas que simplesmente e aí eu acho que o ideal de weightless tem muito a ver com isso eu sou eu sou sem idade a idade não importa eu quero estar bem blá 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 como se fosse possível você não ter idade entendeu assim como se fosse possível eliminar esse marcador social não é possível entendeu querendo ou não a cada ano você vai fazer aniversário mesmo que você não comemore esse ano muita gente como minhas filhas resolveram pular elas iam fazer 40 mas acharam que não era um bom ano para fazer 40 já que não pode fazer festa grandes comemorações então vamos ficar nos 39 a gente só faz 40 no ano que vem combinado combinado entendeu a gente não pode se dar esse luxo a cada ano a gente faz aniversário com festa ou sem festa e o tempo passa não do mesmo jeito para todos e todas não necessariamente trazendo problemas então Tatiana voltando para a sua para a sua observação uma das uma das diferenças entre periatria e gerontologia tem a ver com isso a gerontologia como nasce com uma ciência mais voltada para o social e cultural com uma visão menos da velhice como doença como alguma coisa que precisa ser tratada e no entanto você tem várias prescrições e vários estereótipos sobre como é ou como deve ser representada a velhice como se fosse possível falar em a velhice todo mundo que estuda envelhecimento não consegue mais usar no singular no máximo a gente fala em as velhices sim porque não se envelhece do mesmo jeito voltando para a história das interseccionalidades das desigualdades sociais enormes no país como o nosso muito bom tem algumas pessoas mandando no privado aqui algumas coisas não sei se as pessoas estão tímidas Flávio Luiz Porto Silva quer falar sua contribuição Flávio eu acho que era interessante por favor abre o microfone Flávio só abre o microfone tá olha primeiro que estou gostando muito tudo que vocês estão falando mas realmente a questão que vocês estão levantando ela realmente começa quando se fala na implantação da televisão no Brasil por volta de 1948 1949 havia um medo muito grande dos atores de rádio comparavam inclusive o que havia acontecido no cinema norte-americano quando ele passou do cinema musa para o cinema sonoro o medo do confronto da imagem então alguns articulistas muito maldosamente chegaram a escrever coisas do tipo como eu mandei ainda há pouco que muita radioatriz radioatriz encantava pela voz que seduzia os ouvintes que muita radioatriz não poderia fazer uma cena televisiva numa praia a não ser enterrada na areia e havia outras coisas extremamente maldosas houve assim uma certa reação de um certo tipo de imprensa que procurava eu não sei eu acho que causava um certo medo e os atores ficavam realmente meio recebeados será que isso será que eu vou conseguir depois tinha um outro problema muita muita radioatriz já havia passado da idade mas a voz era muito jovem aquela voz assim muito bonita muito assim muito sedutora e já era uma senhora então como que ela iria fazer o mesmo papel agora na televisão então inúmeras coisas que vão acontecendo e depois como vocês muito bem colocaram há o processo do envelhecimento e os atores mais velhos eles vão perdendo o seu espaço isso não aconteceu com todos é evidente que o talento de um Lima Duarte de uma Fernanda Montenegro de uma Natália Timberg superam o tempo mas acontece que outros talvez menos privilegiados terminam perdendo espaço então vão fazendo vão partindo dos papéis principais e vão assumindo os papéis secundários e aí ficam como a avó a bisavó a velhinha estranha a velhinha surda que vocês colocaram então termina virando uma caricatura em alguns momentos o Valmir colocou muito bem o personagem do Antônio Fagundes inclusive o processo da morte é uma cena belíssima mas não é toda dramaturgia que valoriza o personagem mais velho o ator mais velho isso é uma crueldade porque grandes atores eu não me lembro se foi se foi Beth Davis que falou isso que não há que não depende do tamanho do papel que uma grande atriz faz uma pequena cena ela é suficientemente majestosa eu me lembro de uma coisa muitos anos atrás quando foi feito uma antígone no TV de vanguarda e o espetáculo foi depois levado ao teatro municipal de São Paulo e Laura Cardoso fazia um pequeno papel ela tinha uma aparição de cinco minutos em cena eu como espectador muito jovem também naquela época esperava-se um grande momento e a Laura fez apenas uma apresentação tão simples cinco minutos no máximo mas eu reconheci apesar da minha juventude que era uma grande atriz em cena e aí eu comecei a entender que não depende do tamanho do papel mas sim o talento do ator então não importando a idade não importa isso o que interessa realmente é o talento é mais ou menos isso mas a questão vem desde o tempo do rádio para a televisão foi uma fase que eu estudei muito para poder escrever sobre televisão então foi uma das coisas que eu me deixei seduzir entrevistando os grandes nomes da época o próprio Lima Duarte Lia de Aguiar foi a grande estrela do rádio teatro depois da primeira grande estrela da televisão Vida Alves que ontem eu comentei que ela deu junto com Jorge Agomidio Calúnia de Children's Hour da Lilian Helmer então entrevistando todos esses grandes nomes da televisão eu percebi exatamente essa transição do rádio e da TV e como a televisão foi encurtando os papéis e alguns foram realmente perdendo seu espaço outros conseguiam vencer o tempo era isso mais ou menos vocês são ótimos ótima contribuição Flávio excelente muito bacana é isso mesmo essa passagem não foi nada tranquila não ela não foi tranquila ela foi traumática a gente fala muito de quantidade é preciso ter mais participação precisa ter mais atores negros na televisão é preciso ter mais a questão da homofobia precisa ser melhor discutida no audiovisual precisa ter mais atores idosos mas nem sempre quantidade significa qualidade a gente teve uma novela recente a novela do Valcy Carrasco de A Dona do Pedaço teve 17 atores idosos 17 ou 19 atores acima de 60 anos o que é um número muito expressivo agora antes da pandemia e nenhum deles trazia todas essas questões que a gente está tentando de alguma forma colocar em pauta que a questão da representatividade é a questão de todo esse discurso maior do que significa envelhecer e quais são os percalços que esse grupo social passa no Brasil então não adianta ter 20, 50 atores dentro de um elenco e que o debate vai continuar sendo a mesma coisa diante é, eu acho que assim do mesmo jeito que em Hollywood você encontra há grupos de atrizes famosas que criaram um movimento de fomenta a uma dramaturgia mais interessante para mulheres e também para mulheres que vão ficando mais velhas então para que você não fique reduzida ao papel da avó tradicional ou da velha surda ou disso ou da que tipo mas também para que haja mais mulheres roteiristas mulheres diretoras mulheres técnicas enfim eu fico pensando que a gente também tem uma luta muito grande para maior diversidade atrás das câmeras na nossa televisão né para que se possa pautar então mais pessoas negras não só na frente das telas mas atrás das telas mais pessoas gordas mais pessoas velhas mas eu uso velho ostensivamente propositadamente a ideia é celebrar a diversidade semântica a riqueza semântica desse termo e não reduzi-lo ao aprisionamento da negatividade como quer eu não acho que Deus é mais respeitoso do que ele eu acho que é tão respeitoso quanto pode ser tão respeitoso quanto eu quero crer é por isso que eu uso assim mas então acho que para amarrar com o tema tão bacana dessa mesa da questão estética e ética dentro da da ficção eu chamaria atenção para esse lado também que a gente acaba vendo pouco o lado de trás das câmeras então contadores de histórias que sejam mais sensíveis para essa diversidade que narrem não necessariamente como uma bandeira não sei se o espectador também quer o tempo inteiro ser importunado com esse tipo ele quer se deliciar com uma boa história mas uma boa história como lembrou o Flávio pode trazer papéis e atores e atrizes brilhantes e nos deleitarmos com cenas às vezes pequenas às vezes menores secundárias tramas secundárias dentro dos roteiros mas que trabalhem com dignidade a dignidade e a beleza tanto das pessoas mais velhas das pessoas gordas das pessoas deficientes das pessoas que de alguma forma não se enquadram nessa moldura tão estreita nessa bitola tão estreita do que é considerado válido adequado bem sucedido ou ou está mais do que na hora da gente celebrar de fato celebrar a diversidade humana na nossa teledarmaturgia também que ótima fala gente vamos terminando por aqui então depois dessa a gente já não é o que eu vi Gisela antes de fazer aqui o encerramento para poder passar a palavra para as professoras eu gostaria só de lembrar que amanhã nosso último dia de evento nós teremos duas mesas às 18 horas palestrante Veneza Ronzini da Universidade de Santa Maria com mediação da doutora Mariana Dias da PUC Rio com tema narrativas da desigualdade classe social mobilidade e distopias construídas no audiovisual e logo em seguida às 19 horas o palestrante Felipe Mauniz Muanes desculpa da Universidade Federal Luiz de Fora com mediação das professoras Tatiana Siciliane e Bruna Alcar organizadoras aqui do nosso evento com tema televisão e televisualidades convergências imperdível Gisela muito obrigado vou passar aqui a palavra para a Tati e para a Bruna para encerrarem é sempre um prestígio poder conversar com você a gente nessa pandemia a gente não tem mais o contato físico dos congressos então a gente tem esse acalanto aqui esse carinho virtual muito obrigado obrigado a vocês muito obrigada Gisela foi assim sensacional bom te ver te rever nessa telinha do zoom principalmente te ouvir foi muito bom ótimas intervenções aqui Regina Flávio muito obrigada pelas intervenções maravilhosas também que nos ajudaram aqui a refletir e agradecemos e convidamos vocês como o Valmir já falou para as mesas de amanhã a mesa com a Veneza com o Cine e com o Felipe Moane logo em seguir tanto da Universidade Federal de Juiz de Fora como da Universidade Federal do Ceará enfim ele está nas duas universidades passando aqui para Bruna para o encerramento obrigada boa noite a todos obrigada Valmir obrigada a todos que ficaram aqui escutando eu só queria agradecer também a participação da Gisela a mediação do Valmir dizer que a gente se encontra amanhã para o encerramento desse evento dizer que eu estou muito feliz porque eu acho que o resultado desse nosso desses nossos encontros virtuais ao longo da semana tem sido muito instigante muito inspirador falas muito inspiradoras né que fomentam e estimulam a gente a continuar nas pesquisas do audiovisual né um beijo para todo mundo valeu gente